Eu sei que foi difícil, mas não sou de me entregar Você estava no abismo, eu vim pra te resgatar Tô contigo desde o início, eu fiz tanto pra ajudar Caminhando entre espinhos, onde isso vai levar? Oh, não tem por que voltar atrás Oh, seu toque já feriu demais Ingratidão, você me empurrou quando estendi a mão Perdi tudo, uma mera ilusão Retribuiu amor com ódio Ingratidão, você não é mais minha audienciação Você já deixou de ser minha missão Retribuiu amor com ódio Sei que fode comigo, caminhando contigo Já pensando onde se fosse chegar Peraí Sei que fode comigo, caminhando contigo Já pensando onde se fosse chegar Já conheço o perigo, pensamento indeciso Conhecido por me decapitar Vivendo diferente, o novo tempo de vida vai se realizar Me sigo sendo eu mesmo Pra você eu não ligo, eu não vou mais mudar Me encontrei em sonhos Vou pro novo lugar Pensamentos me guiam Para me encontrar As luzes da cidade brilham Para um novo altar Agora não estou sozinho Tem alguém pra me amar Oh, não tem por que voltar atrás Oh, seu toque já feriu demais Ingratidão, você me empurrou quando estendi a mão Perdi tudo, uma mera ilusão Retribuiu amor com ódio Ingratidão, você não é mais minha audienciação Você já deixou de ser minha missão Retribuiu amor com ódio Ingratidão Que você queira